Música Salve, moçada de Youtube, Symfony Hell na área Com o 11º episódio da nossa saga no game, Rage Bom, o que eu tenho que fazer aqui, cara? RC Prototype, tem que ir lá com o Trick to Oasis Lá com o Mutante Best TV de novo Tem o RC Prototype Trick to That Sample já foi Ah, tá ok Vamos ver como é que nós estamos aqui de munição, né cara? 602 contos Tá pouco aqui, tá bacana aqui Mais ou menos aqui 40 tá pouco também 178 e pouco, legal Nossa, pouquíssimo Fatboard 17 Kill the Burst É, cara, tem que comprar uma coisa Bom Aqui as missões já acabaram Arriscar a sorte um pouquinho aqui Posta 20 conto Pronto Nossa Tchau, 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 tchau Que merda, hein É, eu não sou bom, eu vou de azar, cara Com certeza, meu filho Com certeza Com certeza Cara Já que vamos fazer aquela missão do Trick to Oasis Sentry Tour Schematic Comprar essa porra aqui, cara Tá ok Beleza, agora o resto O resto Oitenta e quatro aqui Oitenta e quatro aqui Tchau Pronto Bom dia Bom dia Bom dia Vamos fazer um negócio com você Vamos fazer um negócio com você Não sei que a gente forma uma Sentry Turret aqui Três Sentry Turret Ok Isso vai ser muito importante Com a nossa missão Hello Eu nem sei como é que eu tô de foguetes aqui Dois foguetes Nossa Velho Velho Na boa Tem que comprar foguete Não Estilendo, cara Puta que pariu Tem que comprar foguete Sem foguete Não dá Pra andar em território hostil Bora ver aqui RC Car Bomb Pop Rockets Tem três no inventário Sessenta doletas Bora lá comprar uma coisa de foguete Lá pra gente Os Home Rockets Estão Trinta e oito Trinta e oito Quero procurar minha seleção? Eu tenho algumas das melhores Descursos Bora ver aqui Caramba, eu tô batendo no portão Já volto aí Trinta e oito Home Rockets Trinta e oito Conto Dez Bora ver o que a gente pode fazer aqui Uma Sentry Turret dessa aqui A gente vende, será? Para oitenta Não tem nada Bora, 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 bora Se virar com o que tem, meu irmão Bom Vamos logo fazer a missão do RC Car Bomb RC Upgrade Car Bomb E depois vamos fazer a missão da DLC A Tick to Oasis Que inclusive pode dar muita grana pra gente Que dos objetivos daqui To that sample Para aí, vem aqui Rebar 21 Tô sem nenhuma Sentry Turret Então, peraí Cheguei pra minha Snipe aqui, cara Ela vai me ser de muito valor Nesta missão Vou colocar lá que não era essa minha tranca Bom Não tem nada aqui Se com um in-stick O que é isso? Não há algo novo aqui Quem é isso? O que é isso? Já morreu, filho? Puta Essa rebaia é boa, hein? Caralho, se eu soubesse como usá-la antes Small Gear Nove doletas Tô construindo um Loki Grindr, será? Tô faltando um... Heard Package Mas... Eu tenho muito no estoque, então... Construir duas bandagens aqui, só pra... Opa! Rapaz, eu quero... Opa! Rapaz, eu quero... Ano de Call of Duty, velho Vou pegar meu F5 bem aqui, pra gente não... Não morrer Ah... Vamo lá... Não... Apertendo o Q sem querer... Ele está lá... Ele está lá... Vá lá... Eu tenho ele... Eu tenho ele... Eu tenho ele... Agora... Brenada... Eu tenho ele... Eu tenho ele... Nossa... Eu tenho ele... Eu tenho ele... Pela brecha, velho... Pela treta... Vá lá... Aaaaaaah... Eita... Atenção... Opa Opa Me arrebar de volta É moleque, derrubando os caras só na base da snipe hein Ixi, tô com pouca bala do snipe Bora logo tocar essa porra dessa arma daqui logo Caralho, 17 fat boys com um Q-Bust Tipo um... não... é... quinhentos e poucos pila aqui E aí Eu tô um campo é do caralho velho Eu tô um campo é do caralho velho Mas Nugget Mare é isso mesmo Ah, tu que é chumbo É daí, dozeiro É daí, dozeiro É daí, dozeiro É daí, dozeiro Nossa, nossa Nossa, moleque Quase morro Nossa, moleque Que mancada Esse já é Pode não, tio Um F5 bem aqui Eu gosto muito da trilha sonora hein Eu gosto muito da trilha sonora hein Eu gosto de alguma coisa aqui cara Eu gosto de alguma coisa aqui cara Oh, eu vou construir um RC Car Bomb Ou o carro de rock Que chance Vamos ter turre aí, Tio Toma Eu não vou precisar muito dela lá na frente Tio Toma Tio Toma Tio Toma Tio Toma Para voltar, né, velho? Agora, né? Que barbaridade. Olha aí que barbaridade, cara. Bom, conseguimos um novo prototipo do carro do demônio. Mais avançado. F-5, vai ter onda aqui em cima. Tem cara me esperando aqui em cima, cara. Eu sei que posso me ferrar. Legal. Legal. É, cuzão Filha da puta Quer apelar, caralho? Tô tomando Foda-se Bom, conseguimos aqui, né? Passar essa missão, morremos uma vez De maneira besta, mas Fazer o que? Faz parte do jogo Morrer Enquanto isso Return to the prototype To Helix H Sei que bem aqui vai ter onda Quanto é que eu tenho de dinheiro aqui? 248 dólares Olha aí, cara Olha aí, que bárbaridade Tô pensando em aqui O Spring logo comprar mais foguetes Com o nosso carro, porque O bicho vai pegar E aqui na frente vai ter missões De níveis mais avançados Então você tem que Comprar foguetes Comprar armamento Porque o bagulho vai ficar Louco Insanamente louco Pois é, cara Eu não sei o que eu mais gosto desse game Se é a ambientação Se é o tema pós-apocalíptico A história também É um negócio que eu acho bacana E aí, beleza? É um lance que eu acho muito legal O combate eu acho muito legal também Tem algumas coisinhas que eu acho fracas Nesse jogo Tipo Estamos aqui jogando no Ultra Nightmare Pra mim deveria ser um pouco mais difícil Entendeu? E também, esse lance de você Entrar pelo local Fazer toda a missão E sair pelo mesmo local Eu achei fraco Mas enfim, não dá em nada Vamos lá Drop Mining Vamos pra mais escuros aqui Aftershocker Escort Bomb E munição, cara Munição, velho Que barbaridade, bicho É, estamos equipados, hein? Que do doidão aqui E aí, cara? Disputar uma corridinha Uma coisa muito boa desse game aqui São os diálogos Né? São bem fluentes Você entende bem São com vozes Marcantes Vozes carismáticas Porém, os diálogos Tem horas Que demoram demais Então isso dá uma Dá uma enjoada Entendeu? Opa Fora isso Muito bom E deveria ter um multiplayer, cara Eu sei que a E-Software tem jogos Como, por exemplo O OpenStrike Que são só single player Eu deveria ter um multiplayer Aqui tem um multiplayer Só que Não é multiplayer competitivo É multiplayer cooperativo Não é? E não é? E não é? Tem um monte de onda aqui, cara E aí, Doug Muito bem, muito bem, verdade Com esses novos planos Você poderá fazer algumas caras bombcadas Né A Advanced Bomb Car Bom O que nós temos que fazer aqui agora Já fizemos as SEV Já fizemos todas as missões Possíveis aqui Desse território Pelo menos por agora Então vamos Voltar para A missão da DLC Que é a RedBash Studio Vamos para o Oasis, cara Cadê os caras daqui Pessoal que ia ter um combate Agora Que frenético Carros e atirando em todo mundo Não tem? Tá bom Não tem, não tem, né? Estacionamento Estacionamento Meu Carration Bem aqui Equipar minha Sentry Turret E Pimba na gorduchinha Vamos lá Que bom 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 Como antes O jogo é simples Esta vez É um pouco mais desafiante Mas para um contestaante Como você Sem problema Então Você pronto para o episódio 2? Mutante Bass Canyon Complete todas as arenas do Mutante Bass Canyon Vivo Se você Passar através Disto Você vai ganhar Um Um Bilhete Poesis Para você Ó Excelente Excelente Passa por as portas mais uma vez E boa sorte Best Canyon Olha Cara A carnificina é aqui Cara A carnificina é aqui A carnificina é aqui Vamos lá, vamos lá, vamos lá, moleque. Vamos lá, muita camperagem aqui nesse episódio, vamos matar todos os mutantes, camperando fortemente. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Lá vem o grandão. Vamos lá. 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 Vai. Nossa, mano, um balão me matou. Não! Não, 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 não. Vamos lá, hein. Essa é a última? Eu que sim, hein. Nossa, cara, você vai estar destruindo a minha parada, velho. Ah, eu vou salvar. Não, 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 não. Tô sabendo que eu vou morrer. Não, 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 cara. Pelo amor de Deus. De novo, tudo de novo Vou rir na última arena, cara Era pra me apelar Eu falei que essa porra é fácil Nightmare, mas não é tão fácil como parece Nightmare, mas essa vez Os Mutants são azul Tão muito mais Ok, vamos começar A gente vai começar A gente vai começar Aqui mesmo Vai Aqui vamos Quero ver a bala descer Imagina Eu vou mesmo Foi bom hein, foi bom, foi bom, foi bom, foi bom, foi bom, bora lá que eu tô puto, que eu morri naquela hora, caralho Foi bom, foi bom, foi bom Foi bom, foi bom Não, não, não Nossa, que merda, sabia não hein, que merda hein, agora eu vou tocar de arma aqui Sabia não, sabia não Assigno Stay sharp, now I'm on the top of the affiliate You're making this game workies, great job so far, enter the doorway to the next ring Beleza, 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 beleza Aqui vai ser na raça velho O que? O que? Ahhhh 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 Nossa Ahhhh Eu acho que o jogo tá me trolando Eu disse que o jogo era fácil de passar né, que as missões eram fáceis e tal Então o game tá assim, fácil é o cacete, olha aqui ó Eu acho que ele tá me dando um monte de rapidez Eu acho que o jogo é muito rápido É muito rápido Eu acho que ele vai ter um monte de rapidez Vamos lá, hein? Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Nossa moleque, nossa velho De novo, vamos lá O que é que eu vou fazer agora? O bom de se morrer várias vezes é que você aprende com seus erros Oh, que filósofo do caralho Oh, que filósofo do caralho Oh, que filósofo do caralho Vamos lá Vamos lá, porque não sei como é que é, né, cara? Aqui? Bom, deixa eu equipar o meu lança-foguete. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Ele desviou, velho. Ele desviou do foguete, meus amigos. Agora só morrer mais uma vez lá de novo. Aí é osso, hein. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. O que é isso? Bom, chegou a hora da verdade. Bem aqui que o negócio complica, né, cara? Puta que pariu. E aí, caralho? Nossa! Uma bosta aqui, cara. Sem balas. Bora ver, bora colocar o negócio aqui. E aí, caralho. Só vem. Só vem. Que merda, sabia não. Ah, é ali, cara. Cara, depois de três tentativas, conseguimos. Isso é, se nós passarmos daqui, né? Ah, é ali, cara. Ah, é ali, cara. Ah, é ali, cara. Ah, é ali, cara. Cadê? Qual é a missão mesmo? Qual é a missão? Agora aqui tem onda. E aí, caralho. Cadê? 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 É onda aqui, velho. Bora destruir uns carros aqui, cara. E aí, cara. Eu não sei o que eu disse. O game não é fácil, não. O game não tem sua dificuldade, entendeu? Especialmente se você é um noob que morre muito por mutantes. Eu não sei. E aí, cara. 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 Eu não gostei desse... Esporte bombo, né? Não. Eu não gostei desse... Esporte bombo, né? O que é que a gente pode fazer aqui agora? Sem missão Vamos lá Shell Items Vamos vender isso aqui A gente não usa mesmo? Quero meus corte bomba Quero vender, cara Ah, depois eu vendo Vamos lá, vamos comprar alguma coisa aqui Pra gente de munição Cinco aqui Pronto E rádio package Cinco Aí lá a gente distribui Munição Irmão, quer saber de uma coisa? Deixa eu ver como que tá aqui Tudo de bala de doze nessa porra Foda-se Bom, vamos lá com o cara aqui agora Tô 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 Obrigado.